Qual é a melhor época para conhecer Miami? Quais são os melhores meses para visitar a cidade? Essas são algumas das perguntas que mais chegam no blog, por isso resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre como é Miami em cada estação. Vamos lá? Antes de começar o vídeo, eu só queria reforçar que essas são dicas, sugestões, mas no final é você que tem que definir a melhor época de acordo com o seu estilo de viagem, com os seus objetivos. Lembrando também que Miami é uma cidade que fica nos Estados Unidos, mas ela está mais próxima do Caribe e tem o clima tropical, que é quente o ano inteiro. Então, Miami tem um clima mais parecido com o Caribe do que o restante dos Estados Unidos. Nós não temos as quatro estações bem definidas, outono com árvores coloridas e folhas caindo, neve, não existe isso em Miami. Então, começando aí por Miami no inverno, entre dezembro e fevereiro, depois eu falo sobre março, para mim é uma das melhores épocas para conhecer a cidade. Por quê? Porque não tem tanto frio, como eu disse, e não é tão quente como no verão, o que faz com que a gente consiga fazer os passeios ao ar livre. Conhecer as melhores regiões da cidade a pé ou de bicicleta. Miami é muito bonita, tem uma natureza muito presente. Então, nessa época, você fica mais confortável de fazer esses passeios. Inclusive, muitas das dicas do Enjoy Miami, do blog, do roteiro, são de dicas para se aproveitar ao ar livre. Por isso que eu indico essa época para conhecer Miami. Tem algumas semanas que faz, sim, um pouco mais de frio. O frio que se faz em Miami é por volta de 10 graus, 15 graus, mas são poucos dias, não é o inverno inteiro de frio. O ano passado, por exemplo, foram duas semanas, três semanas, no máximo, com essa temperatura, em alguns dias. E depois faz calor. Inclusive, tem época, sim, que dá para aproveitar a praia, dá para pegar praia. Eu já peguei praia em fevereiro, já fizemos cruzeiro para o Caribe em fevereiro também. Então, depende muito do ano. Tem ano que esquenta mais em fevereiro, tem ano que em fevereiro faz mais frio, dezembro ainda é quente. O ponto negativo, que é Miami, fica mais cara no inverno, por conta de receber muitos turistas do norte dos Estados Unidos que querem fugir do alto inverno de lá, do Canadá também, e por ser Natal, ano novo. Mas é, sim, uma excelente época para conhecer a cidade. Já em março, que é entre inverno e primavera, dia 21 de março começa a primavera, embora o clima seja muito agradável, porque não está tão quente nem frio, março é um mês que eu diria para você evitar. em Miami. Por quê? Porque é o mês do Spring Break. O Spring Break é as férias de primavera aqui nos Estados Unidos. E o que isso significa? Que todas as escolas e as universidades têm uma semana de break, né? De férias. E essas férias não acontecem em uma semana determinada. Cada universidade, cada estado, tem as suas férias de primavera em alguma semana de março. Então, Miami fica cheia no mês de março todo, porque cada semana é um estado diferente, uma escola diferente, universidade diferente, que tem as suas férias de primavera. E também tem alguns eventos importantes em março. Se você vem para o evento, ok, né? Tem a Miami Open, que é de tênis, tem o Ultra Festival, que é um festival de música eletrônico gigantesco, que toma conta de Downtown Miami, né? Do centro da cidade. Então, para hospedar em Downtown, para conhecer Downtown na semana do Ultra, não é legal. Eles começam a montar toda a estrutura duas, três semanas antes. Miami Beach também fica muito cheia. A polícia faz um esquema especial para conter as aglomerações que formam na cidade. Então, tem tudo isso em março. Agora, se não tem jeito, você já comprou passagem e vai viajar para Miami Março, tenta se programar direitinho, tenta fazer um roteiro, pensando na programação da cidade também. O que vai ter? Você vai vir na semana que vai ter eventos em Downtown? Procura conhecer outros lugares nesse fim de semana. Ou pensa uma alternativa de transporte público. Ou Uber para seguir até South Beach, que vai estar muito cheia. Planeja bem o seu roteiro. Vou aproveitar para falar aqui do roteiro do Andy Jai Miami, se você ainda não conhece. É um roteiro completo. Todas as dicas dos principais lugares para conhecer Miami. Vou deixar o link aqui na descrição do YouTube para você dar mais uma olhadinha. Então, Spring Break vai até a segunda semana de abril. E depois disso, já recomendo, então, mês de abril e maio também, que são os meses de primavera, para conhecer Miami. São meses muito bons, porque são meses quentes. Se você gosta de calor, já está bem quente, já dá para pegar a praia. E também conhecer a cidade, conhecer os lugares ao ar livre. E, além disso, é baixa temporada. Então, você pode pegar algumas promoções boas. E também pode pegar a cidade um pouco mais tranquila, sem tanto agito, para fazer os passeios turísticos e explorar melhor a região. Então, chegamos agora em junho, em junho, no verão, começo do verão, no Hemisfério Norte. Dia 21 de junho é o primeiro dia do verão, mas em Miami, desde o início de junho, já está bem quente. Vai até meio de setembro. E as temperaturas vão lá em cima. Então, são meses extremamente quentes na cidade. A cidade é muito úmida, como eu falei, né? Clima de Caribe. E se você gosta desse tipo de clima e não se incomoda, ótimo, vem para Miami nessa época. Não vai ter problema nenhum com isso, porque você gosta, você quer curtir praia, você vai, de repente, curtir mais shoppings, lugares fechados, tudo em Miami tem ar-condicionado. Então, você passa mesmo o calor fora, né? Quando você está no ar livre, mas dentro dos lugares, todos os lugares, hotéis, restaurantes, lojas, tudo tem ar-condicionado. Se você é uma pessoa que não gosta de caminhar, de fazer turismo, no verão, com calor muito excessivo, essa não é uma boa época. Porque o calor, como eu disse, é extremamente forte. A média de temperatura, então, no verão é entre 26 e 36 graus. A gente chegou a pegar esse ano passado sensação térmica de 45 graus em agosto. Então, gente, é realmente muito quente. É algo pra se colocar na balança. Outro ponto que deve ser considerado no verão é que junho e agosto também são os meses de férias aqui nos Estados Unidos. Então, os lugares estão mais cheios. E também, faz uns dois anos, mais ou menos, que nessa época de verão, a gente começou a ver em Miami uma invasão de algas nas praias, né? As praias ficaram mais cheias de sargaço. E isso também no Caribe, no México, eu vi que ocorreu. Eu não tenho informação agora pra dizer por que que é nessa época, mas, geralmente, essa invasão de algas, então, nas praias de Miami tem ocorrido entre julho e setembro, mais ou menos. Mas, de novo, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Em relação às chuvas, no verão chove mais também. Mas, se você pegar, assim, dois dias, três dias chovendo em Miami, é porque você deu muito azar. Miami quase não tem chuvas constantes. As chuvas, geralmente, acontecem no dia, no outro já abre sol, e as chuvas de verão acontecem, geralmente, no fim do dia. Então, é bem tranquilo em relação às chuvas, embora verão seja um período mais chuvoso, sim, se você tá planejando vir pra Miami. E agora, a gente chegou no outono, que é entre setembro, 21 de setembro, e novembro, que é também uma das minhas estações favoritas, embora, em Miami, o outono continue muito, muito quente. Começa a amenizar o calor em novembro, mas setembro e outubro ainda são meses quentes em Miami, né? Outubro já começa começa um ventinho, começa a diminuir um pouco, caiu um pouco a temperatura, e setembro continua quente. Eu gosto muito dessa época, porque também baixa a temporada, temperaturas mais agradáveis que verão, mas é nessa época também que a gente tem a temporada de furacões. O que assusta muita gente. A temporada de furacões, ela começa dia 1 de junho e vai até 30 de novembro, todos os anos, os cientistas preveem, mais ou menos, quantos furacões vão ter nesta época. Então, é uma coisa comum. Todos os anos, temos essas previsões de furacões que podem atingir cidades dos Estados Unidos, do Caribe, do México, mas o que acontece é que nem todos os anos os furacões aproximam de território ou apresentam ameaça para alguma cidade. Nos últimos anos, a gente não teve furacões na Flórida. O último que assustou, que foi grande, que realmente foi um impacto para o turismo, para os visitantes, que a gente fez a cobertura na Injoy Miami foi o Irma em 2017. Então, já faz alguns anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente podem ocorrer ameaças, podem fechar aeroportos, a sua viagem pode ficar prejudicada? Pode. Mas isso é uma hipótese, é uma probabilidade que existe, pequena, e pode ocorrer entre esses meses de junho e novembro. porém, setembro e outubro são os meses com maior incidência de acordo com o histórico dos últimos anos. Então, em setembro, fim de agosto até fim de setembro, geralmente são os meses com mais formação de furacões. De novo, são probabilidades. Pode acontecer? Pode. Mas, aí você tem que colocar na balança também, são meses de baixa temporada, de repente você consegue descontos, e nem sempre um furacão, como eu disse, vai atingir uma cidade, vai causar estragos. É algo que você tem que ficar com um alerta ligado, acompanhar as notícias, de repente não é algo que deva impedir você de viajar. Esqueci de falar também que tem épocas em Miami com eventos muito bacanas, um que eu indico muito é ver um jogo de basquete da NBA, do Miami Heat, e os jogos da NBA geralmente começam no fim de outubro e vão até abril, e depois tem os playoffs, as finais, que são muito legais também, em maio, junho. Então, se você tem esse sonho de ver um jogo da NBA, um jogo do Miami Heat, pensa também nessa época, essa época é bem bacana para ver um jogo de basquete em Miami. Bom, espero que eu tenha ajudado com as informações. Eu tenho a impressão que eu falei muito, então se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder para você. Ah, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho, dar o seu like, aquilo tudo que você já sabe para ajudar aqui o canal do YouTube do Enjoy Miami a crescer. É isso, gente, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.